Olá, estudantes da EJA, estágio 5, tudo bem? Então, aqui mais uma aula do Eixo Direitos e Cidadania. Essa é a segunda parte da aula sobre a ditadura civil-militar. Então, a gente vai falar, na verdade, nessa aula, desse período da nossa história, que foi um período de muita resistência, onde os opositores à ditadura foram todos aqueles contrários a ela, desde partidos de esquerda, partidos de direita, artistas. Havia também no mundo um movimento chamado de contracultura, pela luta por direitos civis. A gente vai falar um pouco do que foi o milagre econômico e a recessão econômica nesse período, e os muitos escândalos de corrupção que só foi possível descobrir após o fim da ditadura e com a abertura política, por conta da censura que existia naquele período. A gente vai entender um pouco mais do que é essa abertura política proposta pelos governantes militares, lenta, gradual e segura. A gente vai conhecer a lei da anistia, que permitiu o retorno ao Brasil dos brasileiros exilados, que foram considerados inimigos do Brasil por serem opositores à ditadura civil e militar, e um movimento importante do nosso presente para entender e analisar os fatos históricos da ditadura civil e militar, que foi a criação da Comissão Nacional da Verdade. E é onde eu trago um pouco para vocês dos relatos e depoimentos dos sobreviventes dessa época. E por que a gente deve sempre lembrar para nunca esquecer e não repetir nunca mais na nossa história uma ditadura, seja ela civil, seja ela militar, ou de que tipo ela for. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais, censura nunca mais. E aí vamos relembrar um pouco da primeira parte dessa aula. O que foi o golpe militar de 1964? E quem apoiou esse golpe? Como a gente viu, foram vários setores do empresariado, da imprensa brasileira, a classe média urbana principalmente, inclusive os Estados Unidos, em função da Guerra Fria, daquela coisa lá dos blocos capitalistas e socialistas, e o Brasil está alinhado ao bloco capitalista. Tivemos cinco presidentes militares. O general Castelo Branco, o general Costa e Silva, o general Médici, o general Geisel e o general Figueiredo. No Geisel e no Figueiredo já estávamos nesse processo de abertura política que a gente vai falar aqui. E no governo do Costa e Silva foi instituído o ato institucional número 5, que estabelecia a censura, o sequestro, a tortura, a execução de pessoas que fossem contrários. Vários ataques a bombas ocorreram nas cidades brasileiras também, para confirmação desse regime civil militar. Com o estabelecimento do ato institucional número 5, surgem no Brasil as chamadas forças contrárias ou também a chamada luta armada. Com o ato institucional número 5, muita gente vai acreditar que só vai conseguir combater a ditadura civil militar a partir da luta armada. E alguns grupos e algumas guerrilhas vão se insurgir nesse movimento. Vários movimentos contrários à ditadura e favoráveis a ela nesse intercurso da nossa história vão ocorrer. Favoráveis à ditadura, a gente teve a marcha da família com Deus pela liberdade. Movimentos musicais que foram apoiadores e que foram contrários à ditadura também aparecem. E em 1981 até 1984, principalmente em 1984, o movimento das diretas já, que era aquela necessidade, aquele anseio dos brasileiros voltarem a escolher os seus representantes políticos através do voto. Os atos institucionais eram a forma como os militares governavam o país, que eram decretos que reforçavam o poder político desses generais que estavam na presidência do Brasil e que estabeleciam os aparatos da repressão e do autoritarismo naquele momento histórico. E quais foram as consequências disso para o país? Houveram milhares de mortos e ainda existem desaparecidos políticos. A corrupção desse momento histórico, que até hoje não foi investigada, houve um aumento das desigualdades sociais e o endividamento do país externamente e uma alta da inflação. A inflação do Brasil, sobretudo na transição política entre a ditadura e o retorno à democracia, chegou à casa dos mil por cento. E uma crise de abastecimento grave no país se instaurou, que a gente vai ver em outras aulas. Então, a partir de 1964 até 1967, surge uma oposição liberal e de esquerda no Brasil, marcada pela tentativa de formação de uma frente de resistência. Nessa oposição liberal e de esquerda estavam representantes do comunismo e representantes do PCB, do PSD, do Partido Social Democrático e do PTB também, o Partido Trabalhista Brasileiro. Esses dois grupos se uniram para deslegitimar o regime civil militar e romper com essa ditadura em curso. Ao mesmo tempo, estava surgindo no Brasil, principalmente após o ato institucional número 5, uma resistência armada, grupos nacionalistas como o MNR, a Aliança Libertadora Nacional e o Movimento Revolucionário 8 de outubro, que são grupos políticos de luta armada contra a ditadura. O VPR e VAR, que são grupos vinculados ao Partido Comunista do Brasil, que também estavam aí nessa resistência armada contra a ditadura civil-militar. Também houve uma forte resistência civil, ou seja, das pessoas comuns que não estavam ligadas a partidos políticos, entre os anos de 1974 e 1985, que, dentre as várias estratégias de luta, estavam a necessidade de uma eleição parlamentar, eleger vereadores, deputados, senadores, setores artísticos e culturais da sociedade também, sindicatos, movimentos sociais, movimentos de imprensa. Esses vários grupos tinham um leque ideológico amplo, não eram só as ideias do comunismo, como se fala, eram várias ideias para o retorno da democracia e o fim da ditadura civil-militar. Todos eles tiveram dificuldades para formar uma frente única, até porque cada um desses grupos, dessa resistência civil, tinha uma ideia diferente para o Brasil e para, por fim, a essa ditadura. também houve uma forte tensão entre a Igreja Católica e o regime civil-militar, porque vários padres que se posicionaram contra o regime civil-militar foram torturados, foram mortos, foram perseguidos, foram exilados do Brasil. Então, em um momento, a Igreja Católica apoiou a ditadura civil-militar, mas, em outro momento, ela foi contrária. E vários movimentos sociais urbanos e sindicais que surgiram contra essa ditadura civil-militar e essa forma autoritária dos governos desses generais que a gente viu, inclusive, na primeira parte dessa aula. Então, são vários grupos que resistiram e que marchavam e que saíam em passeata, contestando a ditadura civil-militar. Quem eram os opositores dos movimentos ditatoriais na América Latina? Porque é importante lembrar, foram ditaduras civis-militares em toda a América Latina. E os opositores a ela, principalmente, são os chamados movimentos de contracultura, que estão aí movimentos de mulheres, setores da Igreja Católica, movimentos estudantis, os movimentos que naquela época chamavam apenas de homossexuais, mas que hoje são os movimentos LGBTs, movimentos de artistas, os vários partidos de esquerda. No mundo, gente, vai surgir a luta pelos direitos civis. E aí eu trago essa fotografia, que é das Olimpíadas de 1968, onde esses dois atletas aqui, que são dos Estados Unidos, observem esse movimento que eles fazem com a mão. Eles fazem uma referência ao partido Panteras Negras, que era um partido político que passou a existir nos Estados Unidos, onde os Panteras Negras exigiam a igualdade jurídica e no tratamento das populações afro-americanas dentro do território dos Estados Unidos. Então, é uma época em que se falava de direitos o tempo inteiro desses vários setores aqui e desses vários grupos sociais. Então, durante os anos de chumbo, a resistência ao regime militar também se manifestou, principalmente no campo da cultura, nas ações da música, no teatro, no cinema. Composições musicais afrontavam e questionavam o regime. Destacam-se as obras de Geraldo Vandré e de Chico Buarque de Holanda. O Geraldo Vandré criou uma música que se tornou um hino contra a ditadura civil-militar, que é para não dizer que nunca falei das flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Que é o hino, inclusive, das diretas já, quando se pensa a reabertura política do Brasil. O Chico Buarque destaca-se a música cálice, que a forma como se escreve e a forma como se pronuncia, o verbo cálice, não sabe se é cálice de beber ou cálice de calar-se, por conta da censura. O teatro como uma arte crítica social vai ser muito forte, inclusive alguns deles vão ser fechados pela ditadura, que é o caso do Teatro Arena. Temos também o Teatro Oficina, de Celso Martinez Correia, e o Grupo Opinião, que é formado a partir de um centro popular de cultura. Esses centros populares de cultura também eram muito famosos na época por conta dos movimentos populares de alfabetização. Nesses espaços também se fazia a alfabetização de muitos cidadãos brasileiros que eram analfabetos e que foram fechados e que foram perseguidos porque esse processo de alfabetização popular foi visto como movimentos de comunização e de divulgação das ideias comunistas. E também a própria União Nacional dos Estudantes, a UNE. O prédio-sede da UNE, no Rio de Janeiro, inclusive, foi incendiado como um marco da perseguição política dos militares contra seus opositores. O cinema novo, que é um estilo cinematográfico liderado aqui no Brasil pelo baiano Glauber Rocha e pelo Nelson Pereira dos Santos, e muitos outros movimentos artísticos que estavam engajados em denunciar os problemas sociais do Brasil e a própria ditadura civil-militar. Eu trouxe essa reportagem aqui para vocês que mostra um pouco do que foi a censura a esses artistas no período da ditadura civil-militar e como isso impacta até hoje na nossa história, bruto de nossa história. Eu costumo dizer, como historiadora também que sou, que depois da escravidão da população de africanos que foram trazidos para o Brasil com essa finalidade, a ditadura civil-militar é o segundo pior momento de nossa história. Então, essa repressão resultou em um período conturbado e controverso da história do nosso país. Já não era permitida a liberdade de expressão e a arte tornou-se uma prisioneira dos interesses daqueles que mandavam no país. Portanto, gente, houve sim censura e repressão. Essa charge do enfio traduz muito o que era ser brasileiro naquele momento e ser contrário à ditadura militar. O slogan era Brasil ame ou deixe. Então, amar o Brasil era ser favorável àquele movimento moralizador, àquele movimento autoritário. Então, se você não concordava com isso, era necessário deixá-lo. E o enfio tem uma série de charges para representar o que foi esse momento da nossa história e de como esses generais exerciam um autoritarismo no nosso país. Porém, nessa época, teve um forte crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, uma forte recessão econômica. Por quê? Houveram vários movimentos de corrupção que não foram investigados exatamente por conta dessa censura. Alguns deles se sabiam que aconteciam, mas não podiam ser denunciados. Então, houve esse intenso crescimento econômico, mas que gerou um grande endividamento para o país, porque esse desenvolvimento econômico era feito com base em empréstimos às agências internacionais. O produto interno do Brasil cresceu acima de 10% ao ano, em média, apesar de termos uma inflação que oscilava entre 15% e 20% ao ano. Grande concentração de renda com redução dos salários reais dos trabalhadores ocorreu. Então, por isso, por mais que houvesse esse milagre econômico, nesse forte desenvolvimento, houve também uma queda real do poder de compra dos trabalhadores. A década de 70 é marcada também por uma grave crise do petróleo mundial, que vai afetar esse milagre econômico brasileiro, uma alta dos preços dos combustíveis. isso vai fazer com que haja uma acentuação da desigualdade social e aumento da pobreza no Brasil. O crescimento disso tem a ver também com o cerceamento, ou seja, com a proibição às liberdades individuais associadas à repressão política. Por mais que houvesse essas características ufanistas, de um exagero no nacionalismo brasileiro, houve esse aumento das desigualdades por conta exatamente do autoritarismo e da repressão política, que era muito forte. Apesar do combate à corrupção ter sido uma das bandeiras defendidas pelos militares ao darem o golpe de 1964, não faltaram superfaturamento, desvios de verbas, desvios de função, abuso de autoridade, tráfico de influências, entre outras ilicitudes ao longo dos anos de chumbo. A condição autoritária do regime militar formava as condições ideais para que a corrupção acontecesse. Sem nenhum tipo de conselhos de fiscalização, com o Congresso Nacional dissolvido, as contas públicas não eram sequer analisadas. Além disso, os escândalos de corrupção eram abafados por conta da censura. Hoje em dia, documentos comprovam que os militares mantinham relações com o contrabando, negociavam por meio de acordos milionários as nomeações de governadores dos estados e ministros, além de receberem propinas milionárias por meio de empreiteiras. Porque muitas obras públicas foram construídas nesse período, como a ponte Rio-Niterói, um viaduto em Minas Gerais que rendeu a canção O Bêbado e o Equilibrista, imortalizado na voz da Elis Regina, a rodovia transamazônicas. Então, por isso. Também haviam irregularidades imobiliárias e outras tantas ilegalidades que ainda precisam ser analisadas quanto à questão das ações políticas e dos serviços públicos durante o período da ditadura civil-militar, entre 1964 e 1985. Mas, em 1979, o processo de abertura política, lenta, gradual e segura, entra em cena a lei da anistia. A lei da anistia trazia benefícios para milhares de pessoas que foram presas e exiladas durante a ditadura civil-militar. Muitos brasileiros, então, tiveram a possibilidade de finalmente regressar ao país. Por outro lado, a anistia foi ampla o suficiente para liberar também os militares acusados de haver praticado torturas ou cometido assassinatos durante esse período. E não foi irrestrita. Os militares punidos pela ditadura e não foi irrestrita. Os militares punidos pela ditadura por não terem engajado no golpe não puderam voltar às forças armadas e não puderam se beneficiar da anistia como os torturadores foram beneficiados. Então, houve uma campanha para que essa anistia fosse ampla, geral e irrestrita, mas ela não foi benéfica para todo mundo. A anistia chegou, os exilados retornaram e o processo de abertura continuou. Com isso, houve o fim do bipartidarismo, que a gente já falou, inclusive, na primeira aula, vários partidos políticos retornaram à cena política do país, assim como novos partidos políticos surgiram. Houve um acirramento interno por conta daqueles que não queriam o processo de abertura e alguns atentados à bomba ocorreram. Inclusive, o mais famoso deles é no Rio Centro, do lado de fora de um show. As eleições diretas para governadores ocorreram, a emenda Dante de Oliveira, que foi uma emenda que pensava o retorno às eleições diretas, ou também chamado de diretas já, mas essa emenda foi recusada, foi reprovada. E o colégio eleitoral, eleitoral, em 1985, elege um presidente civil. Foi uma eleição indireta, mas que marca o fim da ditadura, porque foi o primeiro presidente, depois de 21 anos, que não era um general de cinco estrelas, que foi eleito presidente, que é o Tancredo Neves. E aqui tem algumas reportagens daquele momento, desses fatos históricos que a gente está apresentando aqui sobre a abertura política. O que fica de ensinamento e a importância da criação da Comissão Nacional da Verdade em 2011, é como diz a canção aqui do Chico Buarque, Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros. Juro. Todo esse amor é reprimido e esse grito escondido. Ou seja, era o momento da transição que ocorreu, mas o momento dessa cobrança do que foi a ditadura militar e dos malefícios que essa ditadura civil militar causou ao país chegou com a criação da Comissão Nacional da Verdade através da Lei 12.528 que foi instituída então uma comissão para se denunciar e analisar os crimes que foram cometidos de violações aos direitos humanos praticados principalmente por agentes públicos entre 1946 e 1988. Principalmente durante esse intercurso aí da ditadura civil militar brasileira. Os resultados são esses aqui, que vêm com base naquilo que foi denunciado na Comissão Nacional da Verdade. Então se descobre que durante a ditadura militar o Congresso foi fechado três vezes. Com o milagre econômico o PIB cresceu, mas as desigualdades também. O salário mínimo foi muito achatado na ditadura. Houve um disparo da inflação, sobretudo nos anos finais, e uma grave crise econômica se instaurou no Brasil, inclusive de abastecimento. A ditadura civil militar deixou pelo menos 434 mortos e desaparecidos. Inclusive, algumas ossadas foram descobertas no cemitério clandestino de São Paulo, que ainda passa por investigação que parece que está relacionado a esses crimes. Os números que aparecem aqui não são totais e ainda estão abertos à investigação histórica. Foram mais de 6 mil denúncias de torturas cometidas entre os anos de 1964 e 1977. Há relatos de métodos que envolviam de choques elétricos, a impalação com cassetete, dentre outras tantas atrocidades e vários estupros que foram cometidos nos porões do doicode. E eu trago aqui quatro falas para a gente entender o que é tortura. Os torturadores sabiam que ele tinha um grave problema nos rins e após os golpes ele passou a mijar sangue. Ele pediu socorro, mas não foi atendido. Depois, foi divulgado que ele foi morto em tiroteio e que o carro em que estava pegou fogo. Um segundo depoimento de um sobrevivente da ditadura civil militar brasileira. Eles me bateram e disseram, se você não disser onde está o Porfírio, mata o seu marido e seu irmão. Disse, não digo porque não sei. Se soubesse, também não diria. Reuni minhas forças e dei um tapa no soldado que cambaleou. Ele me deu um telefone e eu desmaiei. Acordei toda molhada de cachaça e vômito. É o depoimento da Dirce da Silva. Um outro depoimento para a gente entender o que foi a tortura e como isso é ruim para o país, diz o seguinte. Me prenderam em casa e me levaram para a Casa Azul. Lá me bateram com vontade. Me retiraram daqui sem me morro. Saí vestido numa sala, pois não podia botar uma calça. Perdão, saí vestido numa saia, pois não podia botar uma calça por conta dos ferimentos causados pela tortura. É o depoimento do Abel Honorato. E o último, o depoimento de um sobrevivente das torturas durante a ditadura civil-militar. em vez disso, encheram minha boca de sal e depois do sal me deram urina para beber. É o depoimento de Alanir Cardoso. Esses quatro depoimentos são fortes e é por isso mesmo que eu encerro essa aula mais uma vez dizendo ditadura nunca mais, tortura nunca mais, censura nunca mais. é preciso sempre lembrar para nunca esquecer. E me emociono porque é inadmissível que alguém queira esse passado de volta. Pela democracia, sempre. Bons estudos. novos. Bons estudos. Novos, Novos